Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização semanal Olha lá, pegou o nosso bônus de login, promoção de maio Agora tem bônus também especial de login Vamos lá no que interessa, jogadores A gente tem aqui a box de 150 jogadores Onde a gente tem Maldini, que vai pegar 101 dentro do clube Não tenho o que falar dessa carta, carta muito boa Depois a gente tem ele aqui, Pirlo, que vai pegar 98 dentro do time Depois a gente tem Donadoni, que joga nas duas pontas E joga também com o MAT, que vai pegar 97 dentro do time Então já comente isso, você vai fazer o giro nessa box Depois aqui a gente tem o SPOTW, que são os melhores da semana A gente tem 11 jogadores, todos avaliação A E vamos começar aqui, Diogo J Carta bem interessante Diogo J joga como centroavante, SA e ponto esquerdo O golfe dele dentro do time, ele vai pegar 99 Depois temos com o D, que vai pegar 97 Joga como lateral direito e zagueiro O goleirão Magnan vai ficar dentro do clube 96 Junto também com ele 96 A gente tem o Pablo Fernandes Pega também 96 Joga como MLE, MLD, MAT E também tem outro jogador que vai pegar 96 Que é o jogador do Napoli Centroavante, SA e ponto esquerdo Aspadori Depois jogadores que vão pegar 95 A gente tem o Camavinga Camavinga está como lateral esquerdo Mas joga como volante e MLG E depois junto com o Camavinga A gente tem um centroavante do PSV De Jong Joga também como SA e joga nas duas pontas Depois jogadores que vão pegar 94 Dentro do time A gente tem ele O Murphy Que joga nas duas pontas Temos o Otamente que vai também pegar 94 E também temos o Lekandine Ele é também 94 Joga como MAT MLG E ponta direita Depois a gente tem o Openda Que vai pegar 93 dentro do clube Lembrando que todos esses jogadores Já estão com a proeficiência 90 E cada giro custa 100 moedas Você tem a gente fazer 3 giros E mais um de graça Eu vou estar mostrando qual evento que é Aqui a gente teve o Potem Da Liga BBVA Eu não vou estar falando muito desses jogadores Esses jogadores aqui praticamente Ele vai ganhar Deixa eu conferir Ele vai ganhar 2 ou 3 dentro do clube de over Então aqui só vale a pena Para concluir aqueles eventos mesmo Da Liga BBVA Ou se você é muito fã de um galhar De quem gasta um contrato 5 estrela Comprando ele Outros jogadores aqui Vamos lá Vamos dar uma olhada agora nos eventos Só dar uma olhada aqui Nos pontos para ver se apareceu algum novo uniforme Não, continua só esse Dá uma olhada aqui nos jogadores Não apareceu nenhum 3 dias que está vencendo meus pontos Então dá uma olhada também no ponto de vocês Vamos aqui em missões Aqui a gente tem as missões demais Essa missão vai durar 2 semanas Onde você tem que marcar gols E o total de recompensa Você vai ganhar 120 mil GP 30 mil experiência de treino Que é para evoluir o jogador Esse último aí E você vai ganhar também 3 programas de treino Que é essas chuteirinhas aí Que você colocar habilidades nos jogadores Agora vamos dar uma conferida nos eventos Então aqui a gente tem esse evento que já estava rolando Agora a gente tem 2 eventos contra a IA E 3 eventos contra os usuários Primeiro vamos começar contra a IA Onde que a gente tem que ir A Copa e Futebol Itália Onde você vai ganhar Um giro para o ATW Onde tem o Diogo Jota Tem o Magnano lá 120 mil GP E 30 mil experiência de treino Boa recompensa aqui Depois a gente tem a FC Champions League Onde você vai ganhar 5 giros Para poder tirar jogadores da AFC Você vai precisar deles para concluir o próximo evento O que eu vou estar mostrando aqui agora Aqui agora a gente tem 3 eventos online contra usuários Vamos aqui mostrar as recompensas E como concluir Primeiro a gente tem aqui da Liga da Itália Onde você vai precisar Deixa eu ver Você vai precisar de 18 jogadores no campeonato italiano Então você pode ir mesclando aí de qual jogador que você vai usar Vê se vai usar um dos Juventus e o outro da Roma Não tem problema Você tem que usar 18 jogadores desse time aqui E de recompensa Você vai ganhar 3 programas de treino E mais 50 moedas EFUT Então vale a pena aí por causa das moedas Depois a gente tem aqui o Gol de Ouro É um evento também bem interessante Onde quem marcar o primeiro gol já ganha Então você tem que ir ganhando 2 programas de treino E esse evento também é muito bom para quem está querendo incluir o passe Rapidinho você consegue incluir que você vai fazer gol Ou tomar gol muito rápido Então rapidinho vai subir o seu passe de temporada E depois a gente tem aqui a AFC Champions League final Onde que você vai ganhar 40 mil GP O único problema aqui é que você tem que escolher um time ou outro Então você tem que ganhar aqui por exemplo a OILO Você tem que ter 18 jogadores do OILO Então você vai gastar bastante moeda Para conseguir 40 mil GP E tem aquele negócio Eu não sei se esse evento vai vir de novo Se vir novamente vale a pena Agora se não vir Não vale a pena se eu montar um time Do OILO que é caro os jogadores Você ganha 40 mil GP Então eu não entendi esse evento É um evento bem estranho E vamos lá A gente agora vai estar mostrando aí As próximas boxes Então a gente dessa vez Vamos ter duas boxes Uma programada para dia 30 Agora de abril E a outra programada para dia 7 de maio Eu estou deixando aí as duas E mostrando os jogadores Lembrando que todos esses jogadores Eles não estão evoluídos no máximo Então a gente não sabe ainda Até que ovos vai chegar Mas vamos lá Primeiro aí A gente tem do Real Madrid Onde que a gente tem Benzema Courtois Valverde Kudke Marco Asensio Camavinga Nacho Dani Ceballos Essa daí vai chegar no domingo E essa próxima aí vai chegar no dia 7 No outro domingo Onde que é o Clube Serete do Chelsea Onde temos Kanter Moidin Kovacic Chilen As Filicoeta Policic Moidin E o Ganaki Então a gente não sabe Até que eu vou ver se vai chegar Mas É isso Vai ter de novidade Essa semana Então é isso rapaziada Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E fui Tchau 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 Tchau